Bom dia pessoal, 10S50 cidade de Uberlândia, mais um videoteste com a câmera Zedon GS63H, estou filmando agora em HD, 1180x720x124, neste formato com cartão de 32 eu faço 3 horas e 13 de filmagem, aqui é a BR-365 sentido, São Paulo, cidade, pegar agora a BR-365 sentido, Montes Claros, e também para quem quer ir para Belo Horizonte, tem que pegar essa alça de acesso aqui, aqui é para quem vai para Patrocínio, Partos de Minas, Partos de Minas, do Islândia do Oeste, Pirapora e Montes Claros. Agora se o caminho for Belo Horizonte, logo mais à frente, tem mais um trem, você pega à direita, sentido Araxá, e de Araxá a 262 sentido Belo Horizonte. Olha lá, logo à frente. Vai na placa Pronto BH direita, montes claros, segue reto Pessoal, depois a gente volta com outro vídeo Tchau